Há uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O seu corpo e o seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras Há uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O seu corpo e o seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras Eu creio que a morte venceu Minha voz levantarei Em louvor pelo que fez Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim